Tiago. Ah, mano, um jackzinho, né? Um jack. Deixa eu ver se é algo melhor. Shiva. Ó o gentleman ali, ó. O gentleman aqui é bom, esse jack. Ei! Isso! Francisco fez o Pix de 120 reais. Você é alegre. Duvido tirar a camisa e dançar. Aham. Para, que é isso? Ei, ei, ei! Peraí, deixa eu peidar. Ó, eu quero de verdade ver o que vocês vão falar agora de mim, tá? Eu fui massacrado ontem. Peraí, deixa eu peidar. Ai, não saiu e eu acho que eu caguei. Eu fui massacrado ontem, tá? Por dar a minha opinião falando sobre o que eu acho dos hamper. Fui massacrado. Me jogaram para os lobos. Estão querendo me comer, estão querendo me comer vivo. Falando, o Aruan é um animal. O que ele está fazendo? Ele fica sentado com a bunda aí, pegando e falando mal dos caras. Peraí, deixa eu peidar. Fofada que ele fodar isso aí, essa come vai abaixo. Peraí, deixa eu peidar. É verdade, eu nunca vi aquilo ali. Aconteceu muito rápido. Aham, muito rápido. É eu fugindo, estou empuxando, nós saindo, vamos afetando, socorro, socorro. A gente olha, volta, eu vou afogar. Eu não consigo entender o que ele fala, mano. É impressionante. Mano, eu tenho que botar uma legenda para a gente tentar entender o que esse anão fala. Peraí, deixa eu peidar. Seguinte, eu estou aqui para falar para vocês os pós e os contras, tá ligado? Como é que é? Estou aqui para falar para vocês os pós e os contras. Os pós e os contras. Peraí, deixa eu peidar. Deixa o like aí para eu comprar o gilete novo. É, não estou preparado para ter um cavalo novo ainda. Ainda na minha cabeça há muitas lembranças do espírito, tá ligado? Tudo que eu aprendi de cavalo, tudo que eu andei de cavalo foi com o meu próprio cavalo, foi com o espírito. Então, mano, eu ainda não estou preparado ainda para entregar esse amor todo que eu sentia pelo meu cavalo para outro cavalo, tá ligado? É igual mulher. Você vai na largura de uma mulher e você não consegue ter um amor pela outra mulher assim e rápido. Peraí, deixa eu peidar. Tipo, basicamente foi isso. Só que depois que eu fui criando o amor do cavalo, eu entendi, é só... O animal é diferente da pessoa. Primeiro você tem que ter ele para depois ter um sentimento. A pessoa não, você tem que ter um sentimento antes. E o cavalo você vai precisar. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Vai numa balada e vê se existe sentimento, meu filho. Vai numa balada. Você vai ver o sentimento. Vão pegar o sentimento e vão enfiar na... Peraí, te eu peidar. Não é a hora então, Léo. Eu empresto o meu cavalo para você, se você quiser andar. Aquele... O carniça? O que? O carniça está bombado, filho. É, o carniça melhorou? Tá piado. Eu dei um negócio que eu achei do Bruno nele. Peraí, te eu peidar. O senhor está... Ah, pai, vamos deixar você na sua casa, entregar você à sua mãe e dizer a ela o que foi que ela fez. Agora ele vai entrar no sabugo, mano. Agora ele vai apanhar. Calma, calma. Calma aí, calma aí, mãe. Peraí, te eu peidar. Bom dia. Tudo bem? A gente está indo para onde? Salvador. Salvador, Bahia, Brasil? Isso. Não, é... Guatemala. Peraí, te eu peidar. Precisa uma decoração. Mas eu vou guardar com muito carinho, pode ter certeza. Olha isso, gente. Mas é aquele relógio do Faustão, né? Ah, é um baguinho da gente. Mano, peraí. Se o anão botar o bra... Mano, para o anão vai ficar parecendo um bracelete. Vai ficar... Para o anão vai ficar parecendo um cinturão. Peraí, te eu peidar. 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 Vai, bota. É nós vamos levar, entendi. Nós vamos levar. Peraí, que vai... Mas eu acho que tudo acontece no tempo certo e a gente precisava passar o que passou. Então, eu quero te fazer uma pergunta que vai mudar a nossa vida para sempre. Você quer casar comigo, Beatriz? Você senta a casar comigo? Beatriz, pelo amor de Deus, pegue isso aí e taca lá no lago. Taca longe. Taca longe. Peraí, te eu peidar. Juntos, construir junto, acordar junto, dormir junto, para sempre. Peraí, 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 isso aí é um anel da Tiffany & Cole. Peraí, te eu peidar. Tocou muito fazer um passeio de barquinho. E eu acho lindo e super fofo. 90 mil no anel! Peraí, te eu peidar. O terceiro nome na roleta sai. O caseiro. Esse cara é o realmente Tadeu. Saiu o seu nome, f***, porque... Peraí, te eu peidar. Peraí, eu te perguntei. Oi? Você tá com dó de colocar o seu carro na terra, mano? Pô, caralho! Mano, a gente vai pegar muito seu carro de terra. Muito. Tipo, muito? Eu vou ver se eu faço um zerinho. Arua, só vê o título do Léo? Ai, Deus. Cheguei na fazenda de guicho! Peraí, te eu peidar. Deixa eu tirar a memória de perto de você. Sai daqui. Galera, olha quem tá chegando, mano. Thiagão, mano. Meu Deus! Peraí, te eu peidar. Essa é a segunda temporada. Gente, olha lá dentro. Olha lá dentro. Que isso? Eu não. Meu Deus! Meu sonho! Meu sonho! Meu sonho! Vai, 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 vai! Venho do gato! Venho do gato! Venho do gato! Venho do gato! Eu sou da mulher! Vai meu deusselho! Vai meu! Thiago! Vai meu... Não! 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 Mentira! 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 Peraí, tio peidar. Vocês vão ver como o capataz de verdade trabalha. Meu Deus. Porque o outro não era bom? Não, era bom também. Ah, tá. Peraí, tio peidar. Tadala Fila! Tadala Fila! Tadala Fila! Ô, Tadala, você vende cosplay do quê? Sonic. Ah, Sonic, desculpa. Horrível, parece que ele pegou uma cueca a mim e colocou nele, velho. Parece, inclusive, que tem três cuecas. Não, parece ser bobo, velho. Não sabia que a Vinclaia fazia cortina. Peraí, tio peidar. Alguém aqui, um selinho no pão de batata. Rapaz, agora tem um monte de chinês aqui! É nóis, é nóis, é nóis, é nóis! Peraí, tio peidar. Deixa o like xing-ling. Peraí, tio peidar. Vincla, 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 vincla! Meu Deus do céu, mano! Eu não volto mais! Vincla, vincla! Vem, vem! E eu não volto mais aqui! E eu não volto mais aqui! Vincão! Vincla, vincla! Vincla, vincla! Dois, dois, três! Vincla! 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 já aqui, mano. Puta. Roupa de cowboy, né? Peraí. Nossa, ele ficou sítio aí. Mano, olha ali, sai, mostra, mano. Aí, os japoneses, os chinês aí, pelo amor de Deus, não olha isso aqui, não. Peraí, tio peidar. Aí, tá, vamos ter que fazer uma viagem lá pra China, mano. Os chinês, os japoneses. Vamos agradecer eles, mano, pelo amor de Deus. Aí, China, China. Eu... É isso aí. Peraí, tio peidar. Aqui, ó. Ao vivo, sem jogos, só nós aqui. Peraí, tio peidar. Eu sinto muito aqui, quem é aqui do Brasil, de Portugal, aí, mano, só vou poder agora me comunicar em chinês. Eu sabia que esse dia ia chegar, eu fiquei internacional agora, gente, não... I cannot speak more in portuguese. Now I'm international. É, Iraque, ande, 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 Saúde e África. Pre... Frente, será, mano? Gato, hein? Sabe que o gol vai dar conta? Bicho. Gato, hein? Oi? Tudo bem? Tudo bem? Limpa o ouvido aí, eu quero ver o que o Renato vai falar sobre mim. Pode? É o cara que é uma... É uma celebridade. Bom. Peraí, tio peidar. Vai, vai, placa, pode ir? Tá louco? Ah, não vai nada. Ainda limpa o quartinho, aí, ai. Nossa, trabalhei a semana toda. Cara, ó, eu, eu, comigo não tem não, gente. Vem aí só pra comer e cagar, cara. Parece a galinha da Dani, ali. A galinha, a galinha, a galinha da Dani, eu tô dizendo... Parece, olha, eu quero que vocês me expliquem a diferença. Parece a galinha da Dani. Essa frase é o quê? A Dani é uma galinha. Agora, parece... A galinha... Da Dani. Como uma vírgula faz uma diferença gigante, né, mano? Peraí, tio peidar. Para, 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 para. Não, 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 não. Isso não pode acontecer. Para, eu tô falando sério. Para, eu tô falando sério. Eu tô falando para, 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 chat, para, para. Ai, meu Deus. Para. Ei! O que é isso? Ei, 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 ei. Peraí, tio peidar. Ó, lembrando, o Brasino ali, foi, né, anúncio. É isso. Peraí, tio peidar. Agora eu vou gostar. Felipe fez o que eu saquei. Fala, Felipe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu terminei um ciclo com uma pessoa e eu espero que você me anime HJ com o seu carisma. Tamo junto. Gosto muito de você e espero que continue assim, sendo uma pessoa incrível que você e beijos. Filipão, meu guerreiro, ó, vou passar agora, vou passar agora, mano, a visão pra você, Filipão. Terminou o ciclo com a pessoa. Cara, vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Terminou o ciclo com a pessoa. É o seu momento de começar um ciclo de anabolizante. Peraí, tio peidar. Ô, galinheiro! Que que doce? Um tapa na minha cabeça. A próxima vez que você dá um tapa na minha cabeça, eu vou encher esse tapa. Peraí, 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 peraí. Peraí, tio peidar. Cadê? Peraí, 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 peraí. É, ninguém respeita o chefe. Se eu sou o rei do gado e eu vou pegar a sua mina, eu sou pra fazer nada. Ô, louco. Peraí, tio peidar. Não, 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 não. Eu já acho isso aí totalmente errado. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando nós tá com a do job. Nós pagou por uma hora. Ela é nossa. Peraí, tio peidar. Gente. Isso que eu falo muito, eu te dou um soco na boca. Não, vem cair, dame. Não, quem que eu falei? Quem que eu falei? Fala muito, eu te dou um beijo na boca. Eeeeee. Peraí, tio peidar. Bom, aqui na frente arrumou. Deixa eu ver. Ó, vou ligar um flash pra você. Olha isso. Tipo, forrou tudo. É o forro tudo. Peraí, tio peidar. Peraí, tio peidar. Ele vem. Em cima dele de novo. Neymar. Pra perna esquerda. Neymar derrotou. Sérgio Roberto. Minha nossa senhora. O impossível aconteceu, meu Deus do céu. Peraí, tio peidar. Eu acho que ele vai sentar. Nossa. Mano, não faz isso. Ah, mano. Na hora, ele não sei o que. Peraí, tio peidar. O que que você tem a dizer dele? Rapaz, isso é uma máquina que você adquiriu. Isso aí é uma... A máquina. É uma Ferrari dos cavalos aí. Ô. É uma Ferrari dos cavalos aí. É uma Ferrari dos cavalos aí. É uma Ferrari dos cavalos aí. Peraí, tio peidar. Porra, Deus. Olha aí, mano. Nossa, mano. Ele é grande, mano. Peraí, tio peidar. Eu faço questão de pegar e mostrar pra vocês o porquê que não tivemos live. Peraí. Peraí. Escuta isso aqui. Mano, então, depois tu me fala se tu sabe se vai ter live hoje. Sexta-feira. Sexta-feira, tá? Depois tu me fala se vai ter live hoje, que era ontem. Sexta-feira. Ou se... Sei lá, já que hoje é seis, não tem muita coisa, tu vai ficar de boa. Porque amanhã eu vou dar uma saída de manhã. É bem cedo, eu acho. Por quê? Tipo, eu vou sair de casa umas oito, nove da manhã. Porque amanhã vai ter a apresentação do Coutinho em São Januário. Cê tá de brincadeira. Peraí, tio peidar. Peraí, ó. Ó, o Gui tá o dia inteiro trancado aqui dentro. Uma vagabundagem do caramba. Vocês dois toda hora dormindo juntos. Isso aí não pode acontecer, gente. Não, não, eu falei, ó. Tem aqui, é a banda dos hippies, irmão. Ó, o Gui, vamos, levanta aí. Ele tá dormindo, deixa ele dormir. Não vai dormir, deixa ele dormir. Gui, fica aí. Vamos, não vai. Deixa o quê do vocês isso não? Deixa eu chocolate. Vou ver a mulher, viu? Ó, eu vou falar a real pra tu. Se for o Gui que tá aí, dois vagabundos têm que trabalhar, senão estão em hotel, não. Vou ajudar lá. Agora, se for mulher... Valeu, é. Vai ficar piora a coisa. Ele tá com dois cabeças. Ó, vou, vá. Então deixa oraktion. Que que tá aqui, né? Olha lá. Deixa ele tá com dois cabeças. Guilherme tá ali. TDAH. Desgraçado do caramba. Mas tinha que aparecer justo agora, hein? Peraí, tio peidá. Wilton, José, mandou dois piados. Coronado fala que é ex, mas eu acho que voltaram. Cê acha? Eu acho que eles nunca se separaram, meu amigo. Ó a carinha dela, ó. Ó, ó, ó. Ó a carinha. Ó a carinha. Ó a carinha dele. Ô, bacana. Que? 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 Peraí, tio peidá. Top? Peraí, isso. Come aí. Coisa boa. Já já vai ter pintura nos quadros aqui. Peraí, tio peidá. São de melhor pintor. Eu quero participar. Dessa vez eu vou amassar todo mundo na pintura. Eu sou o Leonardo da Vinci, mano. Não juro? É, mano. Cê vai amassar na pintura aí, porque... Na noite passada... Peraí, tio peidá. Ai, que legal. Eu quero... Você para dessa mulher. Como assim ela não sabe quem é o Tony Stark? Peraí, tio peidá. Vem aqui. Eu vou te apresentar a Carla. Carla. Carla, gente. Prazer. Ô, vixi. Carla no meio de tudo isso de homem? É. Estudou comigo. Lá no Cleia. Cleia? No Cleia. Você não lembra de mim? Ih! Ih! Ah! 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 Peraí, tio peidá. Mano, ela estudou lá com a gente. Não, eu ficava só no fundo. Mas você já tem um em cima de mim lá. Ih! Ué, olha aqui. Peraí, tio peidá. Peraí, tio peidá. Vamos agora pro nosso pior, Aroa Félix. Lembrando, Aroa Félix. Exatamente, 31 anos de idade. Mais de 87 quilos. Não tinha como segurar no negócio aí, mano. Mano, o segredo tá em segurar o negócio e firmar as pernas, mano. Mas eu também fui burro. Eu fiz errado. Eu fiz errado. Ele que é profissional, ele que é profissional na cavalgada e na arte de montada. Então, aroa em 3, 2, 1. Mas eu não vou durar nada, mano. Eu fui pro lado errado. Peraí, tio peidá. Peraí, tio peidá. Vem, vai. Vai fazendo a Blackstone. Manda, manda lá no Instagram. Renato Gerson, manda lá. Manda, mas eu quero ver. Você consegue? Porque, mano, eu quero dar. Peraí, tio peidá. João Víctor mandou 2 reais. Vai ter live de madrugada, H.J. Eu posso encostar em você? Ih, foda-o. O que eu te falei? Eu te avisei. Olha lá. O carro é valido. E o Pix? Peraí, tio peidá. Quem tá aí? Quem que é? Ué? É o voto. Pela vó. Quem que é? É o voto? Não, não. O que que é? Quem que tá aí? Sai, sai. Ué, aí na dúvida, atira mais uma vez. Atira primeiro, depois você pergunta. Peraí, tio peidá. Nossa, mas deve ter doído esse pego. Dói, viado. Ah, viado. Mas o segundo pegou também? Ah, pegou uns dois, cara. Ah, para, boto. Mó capa de gordura aí. Deve ter rebatido a bala, boto. Peraí, deixa eu peidar. Primeiro no coronado. Ai, nossa, acertei a cabeça do coronado, viado. Eu não vi. Ai, ai. Foi choque? Acertei o coronado. A cabeça só tem osso? Peraí, tio peidá. Deixa eu te dar um bambulho. Ué? Quer tragar o velório? O que que você quer? O que que você quer? Dinheiro. Muito dinheiro. O que que você quer de verdade? O que que você tem para oferecer? Sim, barra. O c... Peraí, tio peidá. Eu que vou lascar ele. Vocês vai ver. Relaxa. Poeira no rosto. Meu Deus, gente. Quarto que tem muita poeira aí. E, mano, nós realmente... Peraí. Tem criança na sala, doido? O que é isso? Um doidou? Aruan, não é o Jota que está armado? Uai, e aí, mano? Mano, que frio, gente. Ouro, que frio. Uau, 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 uau. Frio, mano. E aí, amor? Do we, we, we? Yeah. Aaaaaah! Peraí, tio peidá. Estava empalado essa hora. Era assim, um anão pisar no prego, fura a perna toda? Peraí, tio peidá. Ô, pior que eu vou falar a real, molecada. Eu não tenho nada, nada, de verdade, nada, nada contra a injeção, mano. Na verdade, eu adoro. Peraí, tio peidá. A vizinha, Ana, já tomou uma injeção. Tô de gripe. Naida Santos mandou dois reais. Fala, Naida. Aruan, sou enfermeira, o povo foge medo de agulha cacá. Naida, pelo amor de Deus, vem aplicar na minha bunda. Peraí, tio peidá. Já a galera tá animada aqui, ó, pra andar de cavalo. Olha, Liz, tá geral andando de cavalo. E, rapaziada, antes da temporada acabar, eu ainda quero pegar o cavalo do Renato Escondido, mano. Porque até agora ninguém andou. Eu ainda quero pegar o cavalo. Peraí, tio peidá. É o seguinte, meu parceiro. É o seguinte. É o seguinte. Um rei do gado sem chapéu não é um rei do gado. Pô, mas é sem chapéu, mas é que quem tá aqui é eu, mano. Seguinte, tão comentando em... E abaixou o monitor aí, por que, hein, boto? Tava naquele site? Peraí, pô. Uma coisa que tão comentando em todos os meus vídeos foi que você sabotou a roleta. Por isso que você foi o rei do gado. Eu vou descobrir isso hoje. Se você realmente sabotou, eu vou... Aí, eu vou falar pra todo mundo. Eu tentei! Peraí, tio peidá. Ó, eu vou assistir seu vídeo. Você acha, olha, minha garota, você acha que eu fiz isso? Eu acho, deixa eu ver, deixa eu ver, bem de perto. Eu não acho, eu tenho... Ô, teu olho direito parece que sofreu um derrame. Peraí, tio peidá. Então, tô fazendo esse vídeo com um monte de... Mano! Agora não tem nem como pegar e falar que não tá igual, hein, mano? Peraí, deixa eu peidá. Vamos ver, conta aí. E aqui, ó, com o drone, ó. Ó que tecnologia, a gente consegue contar. Então, vamos ver se tem aqui... Uma, duas, três... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Peraí! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... Quatorze, quinze... E... Tá faltando um, hein? Não tá longe, olha... O que sumiu tá fazendo live, filha da... Peraí, tio peidá. Que tempo você segue o nosso canal? Ah, já tem uns dias já, hein? Aí, ó, pra você ver, mano. Falou, conversou com a gente pro Instagram e... Ele é zootecnista. O que isso significa, galera? Eu não sei, mas... Tá, mano, então eu vou mostrar os aposentos dela. É, se eu trouxer ela pra cá, a zambote, já que não, que é proibido mulher. Eu sei, mas se eu trouxesse ela, eu acho que ela ia voltar às origens dela. Essa é um pouco... Vai, vai voltar. Porque, assim, imagina assim, um peixe que fica muito no rio. É o quê? Piranha. Oxi! Peraí, tio peidá. Vambora, dá-lhe. É, todo mundo aqui fez seu depoimento. Todo mundo sabe o que falou. Então a gente tá aqui pra fazer o impeachment do voto, certo? Fazer o que é certo. Eu vou buscar o voto lá no quarto, mano. Porque ele tá de novo no quarto. Então, a gente vai rolar a roleta de novo? A gente rola a roleta de novo? Todo mundo de acordo? Calma, gente. Calma, seus desesperados. Eu tava só testando vocês. Mentira, eu errei mesmo. Peraí, deixa eu peidar. É gigantesco, galera. É da hora, né? Fechem os olhos. Fala! Muito maior do que você imaginava, juro. É gigantesco, galera, juro. Mas é que no vídeo não sei como que é, mas pessoalmente é grande, né? É muito grande. É, é, é um... Peraí, deixa eu peidar. Peraí, deixa eu peidar. Bora, Jota! Vamos ver se vai funcionar. Inclusive, eu queria que abri... Não, não, não. Eu vou abrir aqui agora um espaço aqui na live. Vou abrir. Posso abrir meu coração? Posso me abrir pra vocês, chat? Peraí, deixa eu peidar. Então, ó, me espera lá naquele cantinho lá, ó. Ô, Jota, você tá comigo, né? Vai cagotar não, né, mano? Lá no canto! Não queria estar com você não, porque eu não aposto a assistir essas coisas não. Vai fazer o quê, né? O que eu te fiz, Jota? Ah, o que você me fez? O que eu te fiz? E o Aruan me avisou, Aruan. Ai, meu Deus. Você me avisou, Aruan. Você tá assistindo agora. Você me avisou que ela não prestava e deu o primeiro indício agora. E, assim, pesou na balança, viu? Ah, mas aí também, vamos combinar, né? Nem o C-Presta. Peraí, deixa eu peidar. Ficar na casa... Ai, meu Deus, eu não sei o que esperar dessa nova. Ah, eu sei o que esperar, Fih. Eu sei, eu sei. Peraí, te eu peidar. Começou a abrir? Aham. Aqui nós limpou? Aham. Então tá bom. Tá da salida. Gente, que pinto feio do caralho. O que aconteceu com esse pinto? O que aconteceu com o pinto da Dani? Peraí, te eu peidar. Que pab com diarreia mandou cinco reais. Aruan, quem se mexer é gay. Agora entende o que eu paro de... Peraí, te eu peidar. Fala, mamãe. Você e o cara esta me fazer rir muito nesse domingo à noite. Muito obrigado, adultos. Filha da... Peraí, te eu peidar. Ai, tia! Cavalo do Renato mandou cinco reais. Cadê as meninas? Tô aqui sozinho na fazenda. Cadê, cadê, cadê o faste grande? Peraí, te eu peidar. Peraí, te eu peidar. Este aqui, chat. Este aqui é um dos cabinhos que a Dani está tirando ali, ó. Você pode ver que ela tem... Ela tem um negocinho pra você apertar. Então, tipo assim, você vai e você coloca... Ai, ai, que susto, Daniela. Caraca... Peraí, te eu peidar. Ai, tô parecendo que é tudo no cabelo. Guilherme mandou cinco reais. Cadê o shape, Aruan? Não tô vendo nada aí. Cadê aquele shape de quem dá o caneco? Filha da... Peraí, te eu peidar. Nem conheço. Deixa eu ver. Astro... A50X... Alô, Astro! Manda esse branquinho pra cá. Êêêêêê! Lá, lá... Peraí, te eu peidar. Vou testar o Aruan agora. Vocês viram no outro vídeo que ele falou de dormir aqui, porque a Nathalie não tá aqui, né? Então agora eu vou intimar... Eu vou intimar ele. Eu vou falar pra ele. Eu vou chamar ele pra dormir comigo só pra ver a reação dele. Quando você faz isso de chamar alguém pra dormir, a pessoa já pensa que você tá querendo algo. É claro. Só que eu não tô querendo ainda. É, tá bom. Entendeu? Como assim, guerreira? O guerreiro não está mais aguentando! Peraí, te eu peidar. A gente vai fazer somente das meninas e não entra menina aqui. Porque eu namoro, mas o Aruan é uma quase menininha. Não, beleza, beleza. Não entra menino? Não tem problema não. Já volto. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão prestes a ver agora na sua retina, nesses seus olhinhos aí. Memorizem isso. A entrada. O porquê o homem é um otário e faz tudo pra ter uma mulher. Peraí, te eu peidar. Beleza, o Limeira. Boa noite. Boa noite. Vem aqui nessa conta de Convocar para a Olimpíadas de 2028 na modalidade salto com vara você aceitar salta na vara. Pera hy ciopeida. Vai lá jogar, pra nós.... ganhar. Jeeeeeeeensiiiihi! Peraí, tchopeida Que que é isso aqui, que que é isso aqui, que que é isso aqui Arupam começou em 2020 No Youtube a brilhar Fazendo vídeos alegres Pra todo mundo encantar Cada inscrito uma vitória Cada like um abraço Ele tá sempre presente Alegria em cada passo Aruan traz o riso E também a diversão No canal do Aruan Há sempre uma nova emoção Aruan traz o riso A culpa é da Aruan Overswift Aruan traz o riso